Olá, você que nos segue nas redes sociais aí, gestão e roça do Diário de Iguaçu. Hoje temos um convidado aqui, muito espetacular, conhece o assunto de suinocultura, foi presidente do Nucleovete no ano de 2022 a 2023, filho de produtor rural, atualmente é gerente da unidade suínos da Vetanco do Brasil, desde o ano de 2017, filho de produtores rurais aqui na nossa região de São Miguel do Oeste, técnico em agropecuária formado pelo CEDUP Getúlio Vargas em 2005, trabalha com experiência muito forte na clínica e cirurgia de grandes animais, especialmente bovinos, fomenta extensão rural na área de suinocultura, suporte técnico comercial na cadeia de suinocultura, nosso amigo Lucas Piroca. Lucas, seja muito bem-vindo, queria te agradecer por disponibilizar seu tempo, por estar aqui presente aqui no Diário de Iguaçu. E a gente fazer esse bate-papo, você que viaja bastante no Brasil, sobretudo nesse atendimento aos técnicos, na parte voltada a suinocultura, queria que você se apresentasse para os nossos seguidores, e novamente obrigado pela sua presença aqui. Fred, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco do pouco que a gente conhece, e espero poder agregar um pouco de ideias, conhecimentos e provocações em alguns minutos que a gente vai estar junto aí. Certamente. Lucas, como é que você está vendo o cenário da agroindústria no Brasil, sobretudo nessa área da avicultura e suinocultura? O mercado de aves e suínos, ele é bem cíclico, especialmente de suinocultura, com altos e baixos em relação à rentabilidade. A gente passou por anos difíceis na questão de ter prejuízos, a cadeia como um todo, desde os produtores rurais também, a agroindústria, mas a gente vem agora em um momento de ascendência em relação à rentabilidade. A gente passou o momento de ponto de equilíbrio, onde o que se ganhava era o suficiente apenas para pagar o que se gastava, e agora a gente está com uma pequena rentabilidade, ou com um pouco de lucro, que a gente espera ir aumentando aí, no decorrer deste ano e nos próximos anos, e seguir essa mesma toada, até vir o prejuízo de novo. Mas agora a gente está num momento muito positivo. É cíclico, né? É cíclico, é. Altos e baixos. A gente tem que estar sempre preparado. E esse ano eleitoral, isso afeta o agronegócio aqui, que é uma eleição municipal nos municípios aqui do Brasil? Tem alguma relação assim ou não? Segue normal? Afetar sempre afeta, Fred, mas acho que a ponto de mexer ponteiro da cadeia, não. Nem a nacional, a menos que seja feita alguma coisa na parte nacional, que vai ser daqui a dois anos, na parte de disponibilização de recursos, né? Como o agronegócio é uma cadeia que trabalha com margens muito apertadas, a parte de financiamento, ela é super importante. E por mais que se fale que a gente tenha bastante recurso aí à disposição, há muita regulamentação e a facilidade de acesso não é real. Então, ter dinheiro com custo proporcionalmente barato para o agroindústria continuar investindo e crescendo e sustentando o PIB do Brasil, como vem acontecendo nos últimos anos, é importante. Como você estava falando, achei muito interessante, essa parte dos custos menores, né? Isso tem afetado os produtores agora? Você dá uma perspectiva de melhora no curto prazo ou ainda está... A gente ainda tem que aguardar mais? Como é que você está vendo essa relação aí, principalmente para o produtor? O setor de agroindústria é acostumado a trabalhar com margem do ano de 1,5%, 2%, 2,5%, 3%. É uma margem super apertada, né? Quem que faria o que faz, movimentando o capital de giro gigantesco que é por tão pouco, às vezes, né? Por isso que a gente tem que dar valor realmente para quem produz, porque se arrisca muito por pouco, né? Mas, enfim, é feito, é válido e tem que ser incentivado. E o crédito para tal sempre deve ser, especialmente para os produtores, para os pequenos, para eles conseguirem investir em melhorias, que eu acho que é o que movimenta e gera riqueza muito para o país. Eles precisam de ter crédito, né? Porque se eles dependerem daquela pequena margem que eles têm para poder comprar tecnologia, eles vão ficar patinando e não vão conseguir evoluir nunca, né? Especialmente em equipamentos, que eu acho que é a parte mais frágil, né? Sensível nesse aspecto. Sensível nesse aspecto. É o que mais atrasa. Às vezes, a gente está com uma crescente de investimento em novas instalações, melhoria, tecnologia, porque a ideia é, cada vez, produzir mais e melhor, dando mais conforto para os animais, para produzir um animal com mais bem-estar e com uma proteína de cada vez mais qualidade, às vezes atrasa o processo por questão de alimentação a crédito, né? É, o crédito hoje é muito... Mas esse crédito que hoje está disponível aí pelo plano safra, por esses planos aí do governo, né? E tem chegado o produto rural? Tem chegado, mas eu diria que não na velocidade que precisaria. Eu falo como um ouvinte, né? Porque eu não pego esse crédito, né? Mas o que eu percebo de produtores, no geral, falando, é que tem acesso a crédito, mas não com a taxa de juros que eles esperavam. Isso sempre que é um pouco melhor, mas eu percebo que é ainda um pouco alta. E numa velocidade, numa burocracia muito alta. Mas é a realidade do Brasil, né? O custo do Brasil é muito alto, a gente demora muito para conseguir fazer coisas que deveriam ser mais rápidas. Mais rápidas, e favorecer o produtor, né? Que é o início da cadeia, né? E a base. Certamente. E dentro disso, Lucas, como é que você está vendo essa coisa do planejamento familiar para os produtores rurais e a sucessão familiar? Você que tem um contato muito forte no interior, veio, filho de produtor rural, né? Saiu para ter sua formação e dentro disso você trabalha hoje numa agroindústria aí, no agroindústria, não, perdão, numa empresa aí de veterinária que é referência mundial, né? A dificuldade da sucessão familiar, acredito eu, que seja algo mais cultural. Porque a partir do momento que a gente tem o êxodo rural, que a juventude sai, a chance de voltar existe, mas ela é pequena, ao contrário do que se fosse mantido a pessoa no campo. Por exemplo, meu pai trabalha com bovinos hoje, ele tem dois filhos, somos eu e o Matheus, e eu moro em Chipecó, tenho um trabalho já definido, sigo uma carreira, e meu irmão é policial federal e mora em Rio Branco. Então, a propriedade existe, vai continuar existindo, meu pai consegue tocar ela plenamente, mas até que momento ele vai continuar tocando? Eu não sei dizer, espero que por muitos e muitos anos, né? Mas vai chegar o momento que vai ter que alguém de nós, ou alguém de outra pessoa, outra família, comprar a propriedade para tocar, né? Então, eu acho que a maior dificuldade, ela é cultural. É o ponto de que, por muito, e eu vejo por lá em casa mesmo, meu pai não mediu esforços para poder ofertar o que tinha de melhor para mim, né? Em relação a tudo, né? Estudos, inclusive. Só que daí faltou a questão de agora ir o futuro. Quem que vai tocar o que está aqui, né? Não teve esse planejamento, esse pensamento, né? Eu vejo que as agroindústrias e cooperativas vêm fazendo um trabalho muito bonito e bom, positivo em relação a isso, que é para conseguir manter a juventude no campo. Para realmente conseguir manter a evolução, porque quero queira, quero não. Eu, quando tinha lá 5, 6, 7 anos, eu ficava feliz de ser a pessoa que era quem instalava o videocassete. Eu sabia colocar no canal 3, botar o vermelhinho no vermelhinho, o amarelinho no amarelinho e conectar, porque os mais velhos não conseguiam, né? Hoje, quando eu tenho um problema com tecnologia, ah, eu estou com um problema com uma plataforma específica lá. Eu vou lá e peço para o meu filho aqui em 12. Não é que eu não consiga fazer, eu até consigo, mas eu tenho que gastar tempo, energia, etc. Enquanto para o meu filho já é mais automático, mais intuitivo. Então, eu acho que a juventude, a sua sucessão, ela engrandece e gera muita riqueza pela velocidade e pela energia que ela traz, pela tecnologia, pela informação, pela gestão que tem que ser ligada com a experiência que já existe dos mais velhos. Certamente. E hoje a tecnologia chega muito fácil no campo, né? Antigamente era bem mais complicada, né? Então, hoje o filho do produtor, dificilmente ele sai pela tecnologia. Pode sair pela qualidade de vida da cidade, os prazeres da cidade, né? Sobretudo quando o filho do produtor começa na adolescência, né? E dentro disso, Lucas, como é que você... Quais as dicas que você daria para os filhos produtores que querem estudar, querem começar a ingressar na vida profissional e trazer o conhecimento adquirido nas universidades para os campos? Como é que você vê? Quais as dicas mesmo, né? Eu acho que o primeiro ponto é manter uma relação familiar positiva, né? Respeitar os pais, né? Pai e mãe, honrá-los. Mas, ao mesmo momento, ir ocupando espaço. Fazer com que o pai confie nele. Porque quando eu me formei na classe agrícola, sei lá, 20 anos atrás praticamente, ou mais, mais ou menos isso, o que eu mais fazia era dar ideia para o meu pai. Só que eu dava ideia pelo que eu achava bonito e pelo pouco que eu sabia. Só que eu achava que sabia muito, né? Eu tinha na época 15, 16 anos. E meu pai, às vezes, a gente já saia a ideia. E isso acabava me afastando dele, né? Em relação a... Ah, isso não dá certo. Ah, dá muito trabalho. Isso ou aquilo, enfim. O fato é que tudo dá trabalho, né? E a gente está acostumado a trabalhar muito, mas a trabalhar de um jeito definido, né? O fato é, é difícil a gente implementar melhorias na correria do dia a dia. Mas se a gente nunca implementar melhorias, a gente vai ficar parado do tempo. Então, ao longo do teu dia, dos teus dias, da tua semana, dos meses, do ano, a gente tem que ir ocupando espaços com tecnologias novas e a gente traz implementação que gasta energia, gasta tempo. É desconfortável a mudança no começo, mas depois ela fica automática e ela traz resultados, né? Então, eu acho que é pegar... E quem é filho de produtor é trazer a conexão com o pai, o respeito, mostrar para o pai que você é capaz, trazer a confiança e, ao longo do tempo, não focar no agora, mas focar no resultado que tu vai ter daqui meses, anos, né? É isso aí, porque hoje essa geração, né? Ela é muito imediatista, né? Isso, às vezes, e o pai, os avós, o pessoal mais velho, já vem de um período de mais longo prazo, né? Então, tentar conciliar médio prazo, que fica ali entre o pequeno prazo e o longo prazo, para que eles possam, através disso, ter uma sintonia, né? Hoje há muito esse conflito geracional, né? Eu acho que o conflito geracional, Fred, ele existe desde sempre, mas o problema é que a gente está em uma fase que a gente tem várias gerações convivendo concomitantemente. E eu acho que cada geração tem o que agregar. A questão é como a gente conseguir equilibrar e balancear o que cada uma tem de bom sem que a gente gere conflitos. Eu acho que conflitos podem existir, devem existir, vão existir, porque eles geram um movimento. Mas tem que ser um conflito que ele seja em prol de progresso. de evolução. E não um conflito em querer mostrar quem está certo ou errado, né? É isso aí, porque todo lado tem o lado positivo, e o lado negativo. Lucas, eu tive a honra de te conhecer, na Nucleovete, né? E que é uma entidade hoje que apoia os zootecnistas e veterinários. Isso mesmo. E dentro disso eu fiquei admirável, admirável de ver o trabalho que vocês fazem, né? Hoje você não é mais presidente, mas ainda é voluntário, né? Eu queria que você falasse um pouco do Nucleovete, porque às vezes os produtores não conhecem, alguns técnicos não conhecem, mas a gente tem três grandes eventos, né? Aqui em Chapecó, e na região, no estado de Santa Catarina, é bem presente, conheço pessoas de Minas Gerais que eu conheci através do Nucleovete. Então eu queria que tu falasse um pouco disso, e sobretudo o tempo que você teve na presidência lá. O Nucleovete, ele é uma associação, ele faz parte da Associação Catarinense de Médicos Veterinários, e consequentemente da brasileira, mas aqui em Chapecó, a gente constituiu a associação englobando não só médicos veterinários, também zootecnistas, né? A nossa região aqui, ela é o coração da produção do agronegócio brasileiro, né? Chapecó e região. Então a gente optou por poder congregar os profissionais na área de zootecnia e veterinária. Hoje, eu não sei o número exato, porque eu não estou mais na presidência, mas são em torno de 200 associados. A gente tem 12 núcleos só em Santa Catarina, de medicina veterinária, né? Mas eu digo tranquilamente que o Nucleovete aqui, ele é um bom exemplo, uma boa referência, não só para os de Santa Catarina, mas para o Brasil como um todo. Porque o núcleo agora, o Nucleovete, com um pouco mais de 50 anos, ele veio traçando uma trajetória belíssima de desenvolvimento, progresso, de congregação, de compartilhamento e grandes eventos. Então hoje a gente tem três eventos consagrados já, um na área de agricultura, que acontece em abril, um na área de sinicultura, que acontece em agosto, agora, daqui a duas semanas. Uma semana que vem na próxima, fica o convite para todos que queiram participar. E um de bovinos, de corte de leite, que acontece em novembro. ademais dos eventos que acontecem na área PET, os eventos sociais que a gente faz na própria associação. A nossa ideia é poder compartilhar com a sociedade informações reais, úteis, promover o crescimento e a educação continuada dos profissionais na cadeia, para que eles consigam gerar o movimento como um todo, porque o conhecimento sem ação não tem efeito nenhum. e, como a gente é de Chapecó, é poder promover o desenvolvimento aqui em Chapecó e região. Então, esses eventos movimentam mais de 5 mil pessoas todos os anos, pessoas que vêm dos principais estados produtivos. Então, a avicultura, a gente fala especialmente do sul, mas também tem em São Paulo, Minas. A de sinicultura, a gente fala do sul, sudeste, centro-este como um todo. Bem forte. Bem forte. Bovinocultura, falando de leite, em especial, os três estados do sul, mas Goiás e Minas são também dois estados importantes, mas não só do Brasil, do nosso país. A gente teve, no ano passado, onde eu ainda estava na presidência, que eu lembro dos números, a participação de mais de 50 países, de pessoas de outros países que vinham para acompanhar o evento. Então, para nós é super gratificante, dá muito trabalho, mas a gente sabe que vale a pena cada segundo e cada gota de suor. A capacitação está ali, o network muito forte. gera valor. Essa da suinocultura, que vai ocorrer agora em agosto, qual vai ser a data? Seu sábado, o local? O local vai estar sendo de eventos. Os dias vão ser, se eu não me engano, é 13, 14 e 15. Terça, quarta e quinta, não na semana da semana, agora que segue na semana seguinte. Se puder confirmar para mim, depois eu... Vamos colocar aqui depois. A data bem certinha, mas vai ser na terça-feira no período da tarde, quarta-feira o dia inteiro e quinta-feira pela manhã. O evento fica aberto inclusive nas noites de terça e quarta e pode participar como congressista para assistir as palestras ou como visitante da parte da feira. A gente tem mais de duas mil pessoas circulando no evento. E é legal porque você tem palestras da região, você tem palestras do Brasil e ano passado eu tive a oportunidade de participar de uma palestra, se não me engano, de um americano, que estava falando sobre as novas técnicas para os produtores obter maiores resultados na parte zootécnica. É incrível como o conhecimento evolui. O fato é, se a gente ficar fazendo o que a gente está fazendo agora, daqui a 10, 20 anos, eu tenho só uma certeza, você não vai continuar porque não vai conseguir produzir o que tem que produzir para ser o minimamente rentável. Essa pessoa que está falando foi a pessoa que desenvolveu a insuminação artificial em tempo fixo no mundo. Ele é um americano, é bem velho já, mas se não fosse ele ter desenvolvido essa tecnologia e essa tecnologia ter sido difundida globalmente, chego no Brasil, alguém ter comprado a ideia que foi algum técnico, veterinário, uma empresa, difundindo a tecnologia que hoje é tão comum para nós a insuminação artificial, a gente não seria competitivo, a gente não seria referência no agronegócio como a gente é no Brasil para o mundo se essas tecnologias sejam elas técnicas ou softwares não terem sido aplicadas. Então, os técnicos, os veterinários, os tecnistas, agrônomos, técnicos em agropecuária, eles têm uma função fundamental em fazer chegar ao produtor as tecnologias para que o produtor consiga colocá-las em prática e a gente seguir sendo competitivo. E até otimizar os resultados, igual tu falou, a margem é muito reduzida e parece que cada ano vem reduzindo e ainda tem o agravante. A gente sempre fala que o produtor rural é um empresário rural e é mais do que certo, que ele tem todas as burocracias e as diversidades da cidade e ainda tem um pior fator hoje que a gente está vendo muito forte no Rio Grande do Sul que é a questão climática. O produtor apanha muito e ganha pouco, mas é algo que tem que ser honrado. Acho que o mínimo que a gente tem que fazer é valorizar para que realmente ele continue com o ímpeto de produzir alimento, comida, que é o que é mais importante. Imagina se a gente não tivesse comida no nosso prato e se o produtor parar de trabalhar é isso que não vai acontecer. O produtor é a profissão que alimenta todas elas. Todas elas. E Lucas, e falando um pouco da Vetanco que você está lá hoje, como é teu trabalho na Vetanco hoje? Falar um pouco sobre a Vetanco até para a gente entender. Às vezes eu converso com alguns produtores, falo sobre a questão de suínos e eles sempre citam a empresa Vetanco como referência. Eu queria entender um pouco também como é essa empresa, qual é o teu trabalho que você está desenvolvendo lá para a gente analisar a importância do agro justamente na cadeia de suínos. Perfeito. A Vetanco é uma empresa que tem um pouco mais de 35 anos, se não me engano 37 completou esse ano. Ela é uma empresa que foi fundada na Argentina, é uma multinacional que hoje está em mais de 40 países. Um dos principais países por ser na área de agronegócio é o Brasil, importância grande para a empresa corporativamente. Aqui no Brasil a gente está há um pouco mais de 20 anos. Ademais do capital estrangeiro que está no país, a gente tem um sócio. Tem um sócio não porque eu não sou sócio da empresa, mas a empresa tem um sócio brasileiro que é a Kit Chapecó que é o Cracker, Cláudio Cracker. Ele foi, entrou na empresa logo no começo da operação no Brasil e hoje segue como acionista. E a empresa no Brasil trabalha somente com aves e suínos, a gente tem outras áreas de atuação globalmente, na Argentina especialmente, área pet, área de bovinos e outras, mas aqui a gente focou nessas duas. e o nosso atendimento ele é especialmente para agroindústrias, cooperativas e produtores independentes dessas áreas de suinocultura ou avicultura. E suínos entrou um pouco depois, a empresa começou com aves aqui, mas suínos já tem mais de, perto de 15 anos pelo menos de operação já no Brasil. força bem forte na área de suinocultura, né? Quando eu entrei no Avetanco em 2013, a gente tinha uma participação com o suinocultura dentro da empresa com algo em 10%. Hoje a gente está perto dos 50 já, então a empresa cresceu um monte, mas suínos proporcionalmente cresceu muito mais. Então hoje eu diria que é quase 50, 50 é um pouquinho menos, suínos representam uns 48% do faturamento. Será que foi pelo mercado ou será que foi o sócio chapecoense aqui que é o suíno que é forte, obesso no Brasil, né? Eu acho que tudo ajuda, né? Acho que o direcionamento da empresa, os bons produtos que ela tem na A para ofertar para o setor, o time que constrói e cada vez vem evoluindo fez com que a gente conseguisse alcançar ótimos resultados. Cara, que excelente a tua história, a história da Avetanco e sobretudo da Nucleovete, né? Que veio somar bastante aqui na região, né? Sobretudo que a gente sabe do trabalho do zootecnista, mas ainda tem uma representação muito pequena, né? E a Nucleovete contribui para essa divulgação sobretudo do trabalho que é um complementado veterinário, né? Eu acho que a gente trabalha conjuntamente, né? Quando eu me determinou colégio agrícola eu não sabia o que fazer, pensei em vários cursos de agronomismo e tecnia e veterinária e acabei indo para a veterinária pela questão familiar mesmo. Meu pai tinha produção ligada de corte já na época. E não me arrependo, mas eu seria muito feliz como zootecnista, seria feliz como agrônomo mesmo que em outra área porque eu acho que a produção ela é super importante, todos esses três profissionais fazem muito, só que quem sabe a população como um todo não perceba e não saiba. Então, eu acho que o núcleo o Mevet fez muito pelo desenvolvimento da região como um todo, pela difusão de conhecimento, pelos profissionais e pela sociedade. E um dos fatores é fazer com que a sociedade conheça um pouquinho mais a importância desses profissionais. Isso até para também divulgar os trabalhos que estão sendo feitos, né? E dentro desses eventos eu pude constatar, Lucas, queria também tua opinião, sobre essa tecnologia, sobre essas informações, elas têm chegado ao produtor? Como você vê? Até para a gente, porque é uma relação de academia com a questão até um pouco de extensão, né? Extensão rural para chegar no produtor e o que mais importante, que é uma grande crítica que a sociedade tem e faz jus muitas vezes, que a academia, às vezes, ela fica numa bolha, né? Distante, né? E muitas dessas informações que é produzida ali não chega, sobretudo, no pequeno, né? O grande, tudo bem, ele tem acesso, mas o pequeno. Tu tem visto isso? Eu acho que o que as cooperativas têm feito em especial para os pequenos é o que garante a chegada da tecnologia. Só que a chegada da tecnologia ou do conhecimento da tecnologia não quer dizer que vai haver implantação. E eu digo que não é fácil realmente, né? É fazer algo diferente que dá mais trabalho no começo. Tudo na vida dá mais trabalho no começo, né? Desde eu começar uma dieta, uma reeducação alimentar, ir na academia, eu pegar e começar a fazer algo que eu faço há anos de uma maneira diferente. Tudo no começo é mais difícil e depois é vira no natural. Mas os nossos eventos são muito focados na questão prática. É tecnologia, conhecimento com aplicabilidade. Então, eu acho que sim, chega. Agora, a questão é tudo que é produzido, que é possível de ser aplicado, mesmo que passou pelo quesito não é só teórico, ele leva um tempo para ser aplicado e é natural. E isso, o problema é que às vezes demora muito mais tempo do que seria o ideal, né? É, isso é verdade. Mas, Lucas, queria te agradecer aí esse excelente papo. Certamente quero te convidar outras vezes aí. Vamos falar também do evento aí do Nucleovete agora, em agosto, né? Isso daqui. Está logo aí. Tá, tá. 13h14 e 15h, se eu não me engano. Terça, quarta e quinta. Até agosto. Certamente estarei lá presente. Vou te encontrar lá. Muito bem-vindo. Vou assistir as palestras. Então, você que está nos assistindo aí, fique de olho aí nos eventos da Nucleovete. Depois a gente vai deixar o site aqui. Perfeito. Como é que é o site? Nucleovete? É nucleovete.com.br. Entre lá, olhe. As redes sociais também. As redes sociais, Instagram. Depois a gente vai deixar aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um conhecimento que você sempre agrega. Você tem uma rede de contato bem forte. E a partir dali você começa a enxergar algumas possíveis mudanças. Às vezes não é nem tecnologia, é processo mesmo, né? Algumas mudanças do teu dia a dia da gestão. Então, Lucas, muito obrigado por ter dispendido o teu tempo de vir aqui. É uma honra recebê-lo aqui. E queria deixar você aí, deixar uma mensagem para o público aí e te agradecer novamente aí pela tua participação. Obrigado mais ou menos pelo convite, Fred. O meu recado final para todos que estão ouvindo é primeiramente parabenizar, porque quem está ouvindo aqui está em busca de conhecimento e informação para poder gerar transformação. E vou repetir uma coisa que meu pai falou muito, muitas vezes, Moacir Piroca e tantos outros falam, que conhecimento é uma coisa que não ocupa espaço e que ninguém pode roubar de ti. Então, quanto mais puder investir em conhecimento, sem dúvida tem muito valor. É algo que meu pai também falava e que meu avô falava para ele, meu avô materno, sogro dele, que é a melhor herança que pode ser deixada para um filho é a educação. Então, que a gente possa seguir deixando boa herança para as próximas gerações. Excelente, Lucas. Obrigado novamente. Então, pessoal, queria agradecer você e nosso seguidor que está sempre acompanhando, está lá comentando, sugerindo, parabenizando. Muito obrigado especialmente a você e também agradecer nosso patrocinador AgroAise que é um sistema de gestão voltado para a parte agrícola, tanto a parte pecuária como a parte agrícola na questão dos indicadores zootécnicos e os indicadores financeiros. E nos acompanhe nas redes sociais. Até breve. Transcrição e Legendas